Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, unboxing do Honor 9. Meu, um aparelho que demorou demais pra chegar, demorou, esse aqui demorou, nossa, pode colocar aí mais de dois meses, ele demorou pra chegar, mais de 60 dias, mas valeu a pena, fui taxado no valor de R$210 também, mas demorou e chegou, é importante que chegou, né? Tá aqui, Honor 9, muita gente já fez unboxing, já fez review e tudo mais, mas o meu tá aqui, tinha pedido antes, infelizmente não foi culpa minha, foi culpa do Correios, se chegasse mais rápido, teria trazido o vídeo mais rápido, mas antes tarde do que nunca. Vamos tirar ele da caixa aqui, deixa de enrolação, se inscreve no canal e deixa o seu like aí no vídeo e vamos lá, vamos tirar aqui da caixa, nossa, veio com lacre aqui, mas eu já tirei, eu já cortei, mas vamos abrir a caixa ainda. Nunca vi um Honor 9 em minhas mãos e é um dos aparelhos que eu vi mais, que eu achei mais bonito vendo as fotos na internet, foi ele. Não vou nem tirar do plástico agora, já vi que é muito bonito, o pessoal falou que era, realmente é, vamos abrir essa caixa aqui, você abre de lado e a caixa que vem dentro você abre de pé, não entendi, vem aqui, isso daqui, não sei o que é, vem logo de cara a chavinha, veio uma capinha, aqui uma capinha de acrílico, parece que não é capinha de silicone, já peguei vários Huawei aqui, fiz várias unboxings, chegou pra mim três aparelhos da Huawei, tem dois aqui, eu já gravei unboxing, mas tá aqui do lado, um veio a capinha assim, e o outro veio uma capinha normal de silicone, mas ó, capinha, show, capinha show. O que eu, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, esse aqui tem um carregamento turbo, ó, kick charge, aqui, vem aqui o cabo USB é tipo C, cabo USB tipo C, só que não veio o fone de ouvido, nos outros dois aparelhos que eu acabei de mostrar, pra ver o fone de ouvido, legal, mas poderia vir o fone de ouvido, que parece de bastante qualidade, então eu tava querendo testar a Huawei, como eu falei nos outros vídeos, e peguei vários aparelhos pra mostrar aqui pra vocês, agora vamos pro smartphone, vamos tirar essas caixas daqui, meu, estão umas 200 caixas aqui do lado de tudo, tanto unboxing que eu já gravei, meu, que aparelho bonito, que aparelho bonito, olha isso, meu, muito bonito, muito bonito. Vamos tirar aqui do plástico, nossa, olha isso, meu, com certeza eu vou usar esse aparelho, olha isso, que aparelho lindo, que pegada, única coisa que eu acho que faltou, que faltou, é claro que ele lançou já faz um tempinho também, mas já tava essa moda de tela de proporção 18x9, se esse aparelho tivesse uma tela 18x9, ia ficar show demais, show demais, meu, olha só galera, que aparelho lindo, que aparelho bonito, esse aqui é o preto, ele tem duas câmeras, uma de 12 e uma de 20 megapixels, a frontal é de 8 megapixels, ele também é um aparelho super poderoso, super potente, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, ele tem um processador Kirin 960 octa-core, meu, é top, vai rodar tudo que você quiser, é um aparelho tipo top de linha. Aqui é o leitor de opção digital, na parte de baixo, fone de ouvido, tem fone de ouvido, USB tipo C, alto-falante, ele tem o infravermelho aqui em cima, câmera frontal e o alto-falante. Vou ligar ele aqui e configurar e já mostro pra vocês. Meu, tomara que venha a bateria, né, senão vou ter que colocar pra carregar. Olha lá, iniciou, como a tela dele, se fosse um pouquinho maior, eu acho que ficaria melhor. Vou iniciar ele aqui e já mostro pra vocês. Aqui, galera, o aparelho já iniciou, como vocês podem ver, ele tá com aquela interface da Huawei, que é MY, eu não sei ainda bem como se pronuncia isso daqui, mas, meu, aparelho, show de bola, show de bola mesmo. Como eu falei pra vocês, é aqui. A modificação da Huawei, né, eu gosto bastante, parece que tem bastante funções legais e tudo mais, tem como se dá funções aqui para o botão digital, que não é só, ele é o leitor, mas também dá pra você usar como botão. É claro que não vai afundar, mas ele sente. E aqui do lado também são botões, então você tem mais agilidade, mais funções aí no seu smartphone. Tanto você pode usar aqui, como você pode deslizar aqui, para urgência de tarefas, mas tem que ativar. Enfim, tá com o Android 7.0, 4 GB de memória RAM, a resolução da tela é Full HD e tem 64 GB, 48 GB livre de memória. Vou tirar duas fotos aqui pra mostrar pra vocês, vou abrir aqui a câmera traseira e a câmera frontal. E vamos ver essa câmera que também é incrível. Aqui a câmera traseira dele, meu, muito show, muito show. Ele tem duas câmeras, ele faz ali o modo retrato, pelo que eu vi aqui ele faz o modo retrato frontal também, mas olha que câmera, meu, show de bola, show de bola, qualidade legal. Vou jogar a imagem aí pra vocês verem. E a frontal, já a qualidade é legal, quer dizer, muito boa também, mas não focou tão certo em mim aqui. Tem o modo retrato também por software, que eu não apliquei, porque às vezes o modo retrato por software não fica tão legal, você não vê totalmente a qualidade da imagem. Mas ó, câmera muito boa, tanto a frontal quanto a traseira. Meu, é um aparelho, ele é um aparelho que tá custando aí mais ou menos R$1.500,00 nessa faixa de preço e é sim um top de linha. Você quer jogar, você quer rodar qualquer jogo da Play Store? Você vai rodar nele, tirar fotos, vai tirar boas fotos, bateria, tudo é um aparelho show de bola. Quem conhece, quem tem, bastante gente já importou, já tem esse aparelho aqui. O link dele vai estar na descrição se alguém se interessar, não esquece de comentar. Tô testando pra ver se eu gosto da Huawei, pra dar uma opinião pra vocês, a galera tava pedindo. E tá aqui, Honor 9, eu achei muito bonito, muito. Meu, o aparelho é lindo, lindo mesmo. O outro aparelho que eu achei que é parecido com esse daqui era o Mi 5, da Xiaomi. Faz tempo, lançou o Mi 6, depois mais o Mi 5, que tinha aquele cerâmico, eu tinha o branco. Parece o mesmo estilo em um aparelho que eu achava muito bonito. Esse aqui também é. É um dos aparelhos mais bonitos que eu já peguei, com certeza foi esse daqui. Com certeza, meu, o aparelho show de bola. Deve ser bem frágil, ainda bem que vem uma capinha, por ser tudo de vidro. Se eu não me engano, ele tem o Gorilla Glass 4, se eu não me engano. E é isso, esse foi o unboxing, dando aí as minhas primeiras impressões, testando um pouco ele. Logo mais sai review também, o que vocês quiserem que eu compare esse smartphone aqui. Só vocês comentarem que eu trago aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, comentar o que vocês acharam. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau!